Bom, o Davi Oliveira mandou devido ao aumento da criminalidade em Daial, o prefeito não cogita criar uma Guarda Municipal Armada para trabalhar em conjunto com outros órgãos de segurança? Essa Guarda Municipal Armada é sempre uma discussão, porque aí eu percebo que às vezes a gente além de não fazer com que o nosso recurso vá para fora, a gente assume algumas responsabilidades que não é do município. Por exemplo, a Guarda Armada não é responsabilidade do município o policiamento ostensivo da cidade, é responsabilidade do Estado. Então nós temos que cobrar sim que o Estado mande mais equipamentos e mais material humano para atender as nossas cidades. Porque a partir do momento que o município assume tudo, o governo federal não cumpre, o município assume, o Estado não cumpre, o município assume, as cidades não vão dar conta de todas as demandas. Já tem o que tem para fazer, né? Já tem o que tem para fazer. Mas e além do teto de gastos ali que congelou, os gastos sociais e tal, que entra essa questão do serviço público, tu é a favor disso? A favor, a favor. Eu acho que tem que ter um controle, não dá para o poder público, o ente público simplesmente gastar. A gente quando assumimos o mandato, a Folha às vezes chegou em mandatos passados a 52% do orçamento. Hoje a gente trabalha para ficar na marca dos 40%. E é essa marca que eu quero entregar para o meu sucessor. Não é porque você tem a disponibilidade de furar o teto que você deve furar. Porque você pode ter a disponibilidade no orçamento, mas não vai ter recurso. E a partir do momento que você estoura os orçamentos, acaba estourando o financeiro, daqui a pouquinho a sua cidade vai pagar o preço. Eu acho que eu perguntei errado. Tem a lei de responsabilidade, essa eu também sou a favor. Do congelamento. No caso do que teve, foi o Temer que eu acho que colocou tal. A congela. Então é importante. Tem 20 anos que a gente não vai poder aumentar o... Acima da inflação. Você não pode aumentar as despesas do município, do estado e do governo federal acima do que dispõe a inflação. E está certo, tem que ter um limitador. É verdade? Ó!